Patio Bito Patio Bito Salve, salve galerinha Chegamos aqui com a mamãe, com a Dudinha Olha aqui Será que sabe mamãe? Esse aqui já estava aqui? Vou colocar o vintão aqui Você tem a trava, acho que vem Não, aqui tinha que pegar um pouquinho mais Porque pegou bem nos olhos Isso tem força? É, tem a trava também Você viu que cada vez o pé está indo mais para lá Do rabo, vamos ver Está escapando Parece que ela está fechada Aí, olha Virou agora Pegar a trava? Eu acho que não Mas você vai virar ele para cá Se pegar agora essa garra por aqui Bem certinho para ele não virar Eu acho que agora não consigo Vai entrar na garra dentro da pontinha dele E duas na... Aí, olha Não é pra lá Escapou Tentar deitar para lá Tentar deitar lá para o outro lado E essa... Esse tabela ali Cheguei Nossa, pegou quase que planta, né? E agora não? E agora não? E nem ela, sei Vou pela cabeça Para tentar erguer e jogar para lá Nossa Deve ser a hora que tem coisa E a hora que não tem nada Vou tentar meter uma garra dentro da... Ali, olha Aí Agora, pelo menos quando não fizer sambu Tem que fazer os garra dentro da trem? Se eu olhar para trás, não vai sair E os olhos ficam Tente pegar a garra no meio das pernas Pegar só pela capinha É Aqui, será? Se não virar, é por aí Ela está virando É Ela está na função ruim Que é da água Eu ia pegar só nas perninhas dele Olha isso aqui pela cabeça Porque a cabeça não vai pegar em nada, né? Ou está pegando e... E... Da lá para o lado de lá Lá para o lado de lá Pegando em alguma coisa? Porque está livre E aqui na cabeça Ela está com uma posição ruim Vou tentar jogar aqui Bem fora Pegar só na cabeça Agora levantou Agora ele Está lavado com o condão aqui Mas ela fechou a garra Ah, ela Fechou a garra Nossa, não se tirou a garra Ela não apresenta o olho e fechou A garra não tem força Se tentar ele até fazer aqui Eu acho que ir puxando a cabeça, será? Mas a cabana não Ela está na posição ruim Para ir puxar Aí, ó Não tem força Agora sim Agora lembrou a cabeça Ela ficou bem certinha A garra que tem na cabeça Ela pode ser que ele Encaixa e vem Já tem tempo Puxa, hein? Estou dentro da trampa Não Não Não, porque está livre aqui atrás, né? Ó Pegou no verde Não entrou na plaquinha, se vê? Não, eu estou dando tanto A gente está apertando um pouco Na tata de verde Olha aqui Não, está lá embaixo Veio ali, eu vi que estou vendo Ó Ela está pegando na plaquinha Ela não está entrando na placa Então, a gente está pegando na placa Ela se loca É uma jogada que você passa já. Descer, depois é uma... Desça raspando aqui nas costas, ó. Não vai, não vai. Botar uma passapinha. Botar uma passapinha já. Não consigo fazer raspando nenhuma nessa. Eu tô lá no início, ó. Piora, hein? Ah, esse aqui. Que que é isso, mano? Que que é a robala fraca, ó. Você tem ele no cachorro? Não. Não, mas ele deu outra espécie de preta. Tem aqui a cancela, galera. Acho que tem uma orelha preta. Não. Não tem, galerinha. Então, tem que pegar... A mensagem não vai mexer aqui comigo. Tá na trava, galera. Tchau. 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 Ainda não saiu ainda. Eu quero estar onde que tava. E ele tá na trava, galera. Esse amarrão segurou travado, ó. Eu não pego até a trava, ó. Não, tem três jogadas, tem uma vez, tem outra ponta, ele tá ponta, igual pela cabeça. Passa! Não, daí deita nesse fim, que a mimenta é jogada, ó. O que foi, galerinha? Olha aqui. Não saiu, galerinha. Tá sem força, sem força, sem força. Vocês viram, ele jogou um monte de vez pra cá e deu na hora de trazer, ele não tem força e abre. Tá só pra arrecadar mesmo. Faz dias só, o quê? Mais duas semanas que tá aqui, né? Sim, tava livre, né? Beleza, galerinha? Valeu. Passadores de ursinhos. Valeu, sim.